Oi pessoal, tudo bem? Eu tenho muitas coisas porque eu fiz todas as minhas aulas Não, deixou uma alícia, né Luke? Vamos tirar essa coleira, beber uma água Cansou, bebê? Olha, olha a língua pra fora Deixa a mãe tirar a coleira, vamos beber água E hoje se levanta, não importa como você está Deus é contigo, amém? Bem, olha o cheirinho subindo Esse vai ser o almoço de hoje, uma carninha aqui Eu tenho essa grill, pessoal, uso bastante ela Porque não usa óleo A comida fica mais saudável e fica delicioso Parece churrasco de verdade Olha lá, olha como eles chegam Olha só Acabou meu sossego agora Oi amor Tá falando com quem? Com você Meu Deus Com a cara no rádio, Mel Acorda, Mel Mel Vem pra cama, Mel E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.